Dor no pescoço? Massageia esse ponto nas suas mãos para melhorar. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson, do canal Visão Holística. É um prazer, uma honra estar aqui novamente falando com todos vocês. Pessoal, tanto na parte da massoterapia, da acupuntura, da quiropraxia ou então da fisioterapia, que são todas as áreas que eu trabalho, eu recebo muita queixa dos meus pacientes de dor na região do pescoço. Ainda mais hoje em dia que o pessoal fica muito tempo com o celular na mão e o pescoço em má postura. Isso faz com que as dores do pescoço aumentem cada vez mais. E aí, como eu posso auxiliar as pessoas, além de utilizar as técnicas, eu também posso ensinar uma lição de casa que é bem fácil e bem simples. Essa prática é encontrar o ponto do pescoço nas suas mãos. Então, vamos lá. No dedão, aqui a gente tem a dobra, né? Ela vai ficar em cima da dobra, pegando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. É como se você colocasse aí o seu dedo indicador, a dobra estando no meio. Coloca aí e você faz esse movimento aqui, certo? Já nos outros dedos, é mais fácil de encontrar. O ponto de pescoço fica na falange medial. Então, nós temos a falange proximal, medial e distal. Fica na área da falange medial. Em todos os outros dedos. Só o dedão que tem falange proximal e distal. Então, a gente encontra aqui no meio do termo, correto? Então, eu vou fazer essa prática por um minuto. Eu vou estimular esse ponto, observando as sensações do pescoço, tá? O que eu não posso fazer aqui, ó, é que enquanto eu estiver estimulando, o meu ombro esteja tensionado, ó. Isso é ombro tensionado. E às vezes a gente tensiona sem perceber. Relaxei o ombro, localizei o ponto de pescoço e vou fazer o trabalho de um minuto em cada dedo. Depois é só repetir o processo na outra mão, pessoal. E ser feliz, correto? Gostaram das dicas desse vídeo? Se gostaram, coloque em prática para aliviar suas dores e tensões do pescoço. Ensine seus clientes a fazerem essa prática em casa. Ou então, compartilhe esse vídeo para eles. Fala, ó, eu vou te ensinar como você pode cuidar do seu pescoço em casa e potencializar os efeitos que nós estamos fazendo aqui no nosso tratamento. Gostaram? Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá!